Estamos chegando aqui agora Da Rebouças Com a Faria Lima Totalmente tomada pela galera Totalmente tomada Parou Rebouças Parou Rebouças Parou Rebouças Parou Rebouças Parou Rebouças Aplausos 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 Pula, sai do chão e se foda a seleção Pula, sai do chão e se foda a seleção Vamos, fusão, vai pegar o chão Serão, fusão, vai pegar o chão Vamos, vamos, fusão, vai pegar o chão Vamos acordar, o professor vale mais que o Neymar Ô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais que o Neymar Ô Brasil, vamos acordar, o professor vale mais que o Neymar Acabir o nosso peito, a própria morte Ô Mátria, 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 Tô, atrasa, salve, salve Ô Brasil, sou em tênis, o raio líquido De amor e de esperança a terra desce Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Não tem polícia, não tem polícia, não tem polícia. Não tem polícia, não tem polícia, não tem polícia. Não tem polícia, não tem polícia, não tem polícia. Não tem polícia, não tem polícia. Não tem polícia, não tem polícia. Não tem polícia.